bom galerinha nesse vídeo vou estar trazendo para vocês aqui dois modos de ativando o modo segurança aqui no windows 10 está ok é um é pelo ms config né e o outro vai ser pelo ou pelo pronto de comando ou pelo power shell tá que não deixa de ser um também um pronto de comando tá então no caso vamos começar aqui pelo do ms config você vai até aqui no seu menu iniciar tá vai apertar com o botão direito do mouse sobre ele e vai apertar executar tá ou a tecla windows mais r do seu teclado e também vai até aqui é esse a esta caixinha aqui tá aí você aqui né aqui nessa caixa você vai estar digitando ms config e vai tá dando ok ela vai te levar para essa outra caixinha aqui tá só outra aba onde você vai apertar em inicialização tá e aqui você vai apertar nessa caixa aqui inicialização segura seria o modo de segurança tá o recomendado é botar aqui em mínima tá mas dependendo do que você for usar e se você entender e tal você vai botar aqui em rede que é para você inicializar em modo de segurança porém com acesso a a rede tá o que a internet tá bom então aí você vai apertar aqui apertar em mínimo ou rede aplicar ok tá no meu caso não vou apertar nada tá é o outro modo é como eu disse aí você vou vir aqui na na barrinha de pesquisa do windows tá e vão tá escrevendo ou cmd que é o pronto de comando tá e vão tá executando como administrador ou vocês vão tá escrevendo aqui é power shell tá e também vão tá executando como administrador tá ok eu vou pelo powershell tá aí ele vai tá abrindo aqui e você vai tá colocando o comando que eu vou deixar na descrição do vídeo tá você vai tá colocando o comando que eu vou tá deixando a descrição aí do vídeo que vai ser esse comandos em que ó tá você vai vir aqui vai copiar ele tá vai tá colocando ele tá quem tá com o windows 10 se você copiar é só depois você vir com o botão direito do mouse e clicar que ele já vai copiar tá o comando quem tiver utilizando windows 10 para fazer esse comando então feito isso você vai dar um ok tá ele vai aparecer aqui pra você que a operação foi concluída com êxito tá ok e basicamente é isso aí no caso esse modo aqui pelo power shell ou pelo pronto comando é para aquela situação tipo assim você tá tentando ligar o seu pc e o seu pc nem tá ligando por algum motivo entendeu ou por vírus ou por talvez está com alguma coisa corrompida algo do tipo você vai aperta lá o botão para ligar ele fica inicializando e não liga ou ele dá uma tela azul ou ele faz o que foi entendeu aí aqui com é com com isso ativado né com isso aqui ativado você quando tiver ligando o seu pc você vai tá apertando f8 vai ficar pressionando f8 até ele entrar numa janelinha tá que a janelinha seria essa daqui ó é para você entrar em modo de segurança aí vai ter opção de você entrar em modo de segurança como eu havia mostrado só que nós no ms config lá né e tem aqui para entrar em modo de segurança com rede tá você apertando f8 quando tiver nesse ano ele vai entrar aqui e aí você vai tá conseguindo abrir o seu sistema e mexendo que se tiver que mexer tá ok galerinha se vocês gostaram do vídeo é inscreva-se no canal tá deixe aquele lá que esperto porque ajuda a gente e motiva também a gente tá fazendo mais vídeos como esse tá é ative sininho para que o youtube possa estar notificando vocês de mais vídeos como esse caso tenha te ajudado tá se possível compartilhe o vídeo tá para que possa estar ajudando a mais pessoas e tá compartilhando para estar ajudando a mais pessoas tá a tá vendo esse vídeo e como você resolveu o seu problema poder ajudar outra pessoa também a tá resolvendo o problema dela e é isso galerinha valeu